Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ionara. Essa alça tá caindo o tempo todo. Tô aqui pra fazer mais um tutorial de maquiagem, dessa vez pra ajudar vocês aí nas videoconferências de trabalho, né, que tá rolando nessa quarentena. Muita gente tendo que aparecer aí em vídeo, não tem o costume, não sabe, né, o que passar pra não ficar muito, né, nem ficar pouco. Então eu espero muito ajudar vocês com essa maquiagem. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o like aí no vídeo se gostou da ideia e deixa nos comentários se vocês querem mais conteúdo voltado pra esse assunto, o que vocês querem ver por aqui, deixa aí pra eu poder ajudar vocês. Todos os produtos que eu usei eu vou deixar no blog, o link tá logo abaixo pra vocês poderem ver direitinho, tons e tudo mais que eu usei. E bora lá pro tutorial! Eu já passei um pouquinho de primer no rosto, mas foi bem pouquinho. Se você vai fazer a maquiagem mesmo só aí pra fazer uma videoconferência, alguma coisa rapidinho e depois vai tirar, talvez você nem precise de passar, né, contando aí que conferência às vezes vai durar meia horinha e você já vai tirar a make, não tem por que passar porque você não tá querendo durabilidade. Então, você iria meio que desperdiçar, mesmo que seja pouquinho primer, né, você iria desperdiçar. Então, pode ir direto pro corretivo. Como é uma opção bem rápida de maquiagem, né, uma coisa pra ser pra uma coisa, um evento rapidinho, né, que tá acontecendo ali online, eu não acho que precisa passar muita coisa. Enfim, mas se você quiser pode passar a base. Eu vou fazer dessa forma porque eu acho que é uma forma que funciona, que vai poupar muito tempo pra vocês, que vocês não vão ficar desperdiçando produto, né, e não fica demais também, porque afinal a gente tá trabalhando de casa, então não tem por que a gente passar como se a gente fosse sair. Vou pegar aqui o corretivo, passar aqui abaixo do olho e vou usar a esponjinha pra... Tá aí misturando ele, fazendo ele sumir e vou passar como um corretivo mesmo, como se eu tivesse passado sombra e tudo mais. Até ele sumir aqui no restante da pele. Aqui eu tô levando ele mais aqui pro centro, mais descendo ele pro meio, até ele sumir mesmo na pele. Como quando a gente tá com a base, né, a base uniformiza, então a gente... ele some um pouquinho antes. Aqui no caso, eu passei o mesmo tanto, porém eu tô descendo mais do que eu desceria se eu tivesse com base, porque como eu não estou, dá pra ver ainda a diferença de onde a pele, né, onde não tem maquiagem nenhuma e onde tem. Por isso que eu tô descendo um pouquinho mais e o restinho que ficou na esponjinha, tô dando batidinha aqui no resto do rosto, só aqui no meio. Então, olha a diferença, né, aplicando o mesmo tanto de corretivo que eu aplico quando eu tô fazendo a minha maquiagem normal. Olha como já fez diferença. Gente, essa blusa aqui é a primeira vez que eu tô usando e a alça dela fica caindo assim o tempo inteiro. Então, volta e meia, provavelmente vocês vão ver aí que tá sem alça. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Se você quiser também, pode passar um pouquinho menos de corretivo, se sua pele tem ou tá mais igualzinho, né, talvez você não precise de tanto. E vou pôr bem pouquinho aqui na testa, só pra gente poder espalhar isso mesmo e depois você deixar a pele uniforme. Pode espalhar também com um pincelzinho, se você tiver e é pincel, né, não for esponjinha também não faz diferença. Então, eu vou pôr bem aqui. Na testa eu vou do meio, né, levando pras extremidades e pra cima. Do meio, pras extremidades e pra cima. E sem arrastar, porque quando a gente arrasta a gente tira o produto, né, ele deixa ele todo no pincel ou na esponja. Então, vai mesmo dando batidinha pra ele ir aderindo mesmo ao primer. E se você tiver com alguma espinhazinha, algum pontinho, né, alguma manchinha que você queira espalhar, põe um pouquinho por cima, mas bem pouquinho e dá batidinha pra espalhar que vai dar certo. Se for uma reunião rapidinha, isso é o suficiente. Você vai precisar ir de uma, duas horas, aí pega e passa um pouquinho de pó por cima pra dar conta do recado. Depois eu vou vir com um pouquinho de contorno e vou passar no rosto. Mas vai ser bem levinho, não vai ser o mesmo tanto que eu usaria pra fazer uma maquiagem normalmente. Só mesmo pra dar uma corzinha aqui no rosto. Por que que eu não vou passar muito? Porque eu não tô usando base, então a minha pele, ela já não tá toda igualada. Ela já tem um pouco dos traços naturais. Então, não precisa de eu forçar tanto na maquiagem. Vou pegar um pouquinho de blush pra poder passar também, porque essa região aqui, ela recebeu um pouquinho mais de corretivo. Ela tá mais sem cor. Então, vou usar um pouquinho do blush. Aí eu vou, aplico aqui na maçãzinha, dei um sorrisinho. Onde levantou, aplico, levo aqui em direção ao começo da orelha. Ele vai dar uma mesclada com o contorno. E vou passar um pouquinho de iluminador. O iluminador, em geral, eu não abro mão, porque principalmente pra vídeo, foto, ele dá um efeito bonito. Ele dá um efeito de pele mais saudável, que você tá, assim, mais fresca, revigorada, né? Que você tá bem, então, acho que é legal passar, né? Ninguém tá... Quer ficar com cara de que tá aí em casa, monótono. E, enfim. Então, aqui abaixo do olho, nessa linhazinha onde tem o ossinho aqui. Vocês podem apertar que vocês vão sentir o ossinho. Eu vou colocar. E aí, faço o movimento de voltar e sobe aqui um pouquinho. Vou fazer o mesmo de cá. Sobe aqui um pouquinho. Com o dedo, vou pegar aqui um pouquinho e aplicar aqui no arco do cupido, que é esse Vzinho que a gente tem aqui em cima da boca. Vou aplicar um pouquinho aqui na pontinha do nariz. Fica bem legal em vídeo. E vou pegar bem pouquinho com o pincel, bem de levinho, e aplicar aqui acima da sobrancelha. Bem de levinho, só um pouquinho. Você pode optar ou por um batom nudezinho, ou batom que você gostar um pouquinho mais. Eu indico o uso de um batom cremoso ou um gloss ao invés do mate. Porque o mate dá aquela coisa muito séria, muito marcada. Enquanto o cremoso, o gloss, ele é um pouquinho mais jovial, mais descontraído. E também, né, vai sair mais fácil. Na hora que você terminar, você pode ir ali no batom, no banheiro, né, pega um papelzinho, tira ali o batom, ele vai sair tranquilo. E se você passar um batom mate e quiser tirar, você vai ter que usar demaquilante. Mas aí vai mesmo de cada um. Eu peguei aqui um gloss com um pouquinho de cor. É só mesmo pra dar um tomzinho na boca, pra não ficar... Parecendo doente. De sombra, o que eu indico é pegar um tomzinho que seja bem próximo do seu tom de pele. Eu vou usar esse daqui, que é um rosinha clarinho. E aí, você pode aplicar direto. Não precisa pôr primer, porque a gente não quer que fique super forte, nem nada assim. Então, eu vou vir direto aqui na pálpebra e aplicar. A intenção é de deixar como se fosse a pele mesmo, né, só que sem brilho. Dá uma matificada, deixar sem brilho nenhum. Você consegue esse efeito também se você não tiver uma sombra no tom da sua pele e tiver pó no tom de pele, pó de rosto normal. Aí não serve o translúcido, tem que ser no tom de pele. Aí você pode passar ele ao invés de passar a sombra. Só pra dar uma matificada. E aí, com o pincelzinho, assim, de esfumar, vou pegar uma sombra marronzinha, assim, mais clara. E vou pôr um pouquinho aqui no côncavo. Bem de levinho. Não passei primer, que é pra não pigmentar muito. Pra ficar mais leve, mais natural mesmo. Assim, a gente fica com cara de que a gente acordou plena, né, assim, tá linda, maravilhosa. Mas não tá demais, tá dentro de casa e pronta pra trabalhar, mas sem parecer que gastou ali 10 horas só pra fazer a maquiagem pra um vídeo que vai durar ali 20 minutinhos e acabar. Vou passar também a máscara de cílios. Os cílios têm a tendência a sumir, né, muito na hora que tá ali em foto, em vídeo. Então, é legal passar um pouquinho. Não precisa passar nos cílios inferiores. Na minha opinião, também não precisa passar delineado, não precisa passar lápis na linha d'água, porque a menos que você tenha um cargo muito importante, né, ou a sua empresa seja algo nessa área mais de beleza e você queira, né, e precisa estar muito bem arrumada, né, aí tudo bem, passa, faz a maquiagem toda completa. Mas se não é o caso, né, e você quer algo rápido, simples, é uma reunião rapidinha ali online só com os colegas de trabalho pra definir algumas coisas e não precisa de muito, eu acho que, eu pelo menos dispenso, acho que não tem necessidade nenhuma. Isso daqui já te dá uma carinha de que tá ali trabalhando, profissional, né, que não tá dentro de casa fazendo nada. Dá um ar de que você está bem, né, que tá saudável e que você não levou ali duas horas se arrumando, né, pra ficar em casa só pra fazer uma videoconferência. Então, acho que é mais que o suficiente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Se alguém tá precisando aí de uma maquiagem um pouco mais completa pra videoconferência, se acha que tá muito simples e precisa de um pouquinho mais, comenta aí embaixo pra eu saber fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada pra vocês. Mas acredito que essa aqui vai satisfazer a maioria. Então, muito obrigada por quem assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo e beijão, vejo vocês no próximo. Tchau.